Então a gente tem aquela sequência de higiene clássica, né, do fio dental, da escovação, e eu sempre introduzo ali um raspador de língua. Existem pacientes que podem aparecer pra gente sem a saburra lingual? Existem, tá? Esses pacientes são pacientes que têm uma salivação muito boa, já têm a questão da higienização muito boa, a parte bacteriana também bem controlada, de uma certa forma, e às vezes eles não possuem saburra lingual, mesmo sem usar nenhum tipo de higiene lingual, nem a escova, às vezes. Então a gente tem que ficar atento pra também não criar um excesso, um excesso de limpeza, o que pode depois provocar uma descamação e o aumento do hálito. Então cada paciente, ele deve ser avaliado individualmente, e a grande maioria, eu introduzo sim um raspador de língua, mas o mais importante é aquela orientação de não usar força no raspador, da gente ter a mão muito leve pra conseguir remover sem traumas. E resultados eu sempre obtenho, quando eu introduzo o método pra um paciente que nunca fez nada, a maioria dos pacientes chegam pra mim dizendo que escovam com a própria escova, tá? E eu observo depois que eu introduzo o protocolo de higienização e tudo mais, a maioria faz retornos e me relatam uma melhora de paladar, uma melhora do aspecto da língua, de percepção de sabor, então assim, são benefícios que o paciente percebe. E ele começa a olhar a língua dele com outros olhos, literalmente, porque às vezes o paciente não tinha o hábito de olhar no espelho como tava a língua, e a partir do momento que eu mostro, eles começam a visualizar, a ver o benefício de tudo isso, e a introduzir realmente, e vira uma rotina isso pra eles. Então, não é que eles fazem esse procedimento só porque eu pedi durante aquela semana, isso vira uma rotina, eu até falo pro paciente, ó, é pro resto da vida agora isso daí, e eles se observam mais, eles vão percebendo o motivo que forma mais sabor ou não, e eles vão tendo um autocontrole, isso é muito legal.